Fala, mestres da minha querida Caldeia BR! Antes de começar, lembrando, o prazo pra se inscrever no torneio do Earth Jogo que vamos fazer, domingo agora, é dia 1. Corre lá, corre lá, e se inscreve, cara! Temos 14 pessoas ao momento, o ideal ser no mínimo 16, então se você quiser participar, se divertir e ajudar a preencher as vagas, tá disponível até o dia 1º, corre lá! Continuando, tem umas coisinhas que eu deixei passar das campanhas de reparo das singularidades, e uma delas são os interludes, né, e os rank-up que vão ficar disponíveis mesmo que você não tenha o servo em si. Então só mostrando aqui, como você pode ver, vamos ter interludes da Jalter, do Dantas, James Moriarty, temos também da Shiba, todos vão dar no total de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 centos quartos para você pegar, o que é muito interessante, e também teremos o buff da Musashi, esse daqui durante o decorrer do mês de novembro e dezembro, tá? Vamos ter aqui vários banners, esse daqui vai entrar de 1º agora, tá? 2º, e os banners vão ser esses daqui que vocês estão vendo na tela, a gente vai ganhando esses banners com o passar do tempo. Um banner raro não é o do Dantas, o Dantas geralmente volta, o banner raro para mim é esse banner aqui, o último, que tem a Musashi e também a Abigail Williams de fundo, ela é um boneco que é raro voltar, por incrível que pareça, então temos até aqui alguns banners interessantes, mas é que eu não recomendo rodar, teremos aí Castoria vindo no final de novembro, resta do elenco do LB6 vindo no começo de dezembro, e a da Vinci também junto com a Castoria no final de novembro. Voltando para o FGO, vamos ter o banner da Morgana, que vai entrar dia 1º também, ela vai entrar em Rates Up justamente para a comemoração da pré-campanha do evento de roleta, que é o famoso Morgan Fest, nome popular, o nome oficial é a Tanlin Cup, que já está aqui anunciado, Tanlin Cup, vai acontecer a pré-campanha de pré-lançamento do nosso evento de roleta tão esperado do final do ano, vai vir, a campanha vai começar também dia 1º, e como no JP, se basearmos no JP, vamos ter aí 7 dias de pré-campanha até o evento chegar, levando-se em conta, acredito que vai chegar ou dia 8 ou, como foi no JP, dia 9, a roleta para nós, o que é muito interessante. Essa pré-campanha vai trazer aqui um loginzinho aqui, vai dar fruta, aqui ó, maçãzinha, sete maçãzinhas, para quem está pobre é bom para a roleta, vai dar também ful, cadê o fulzinho aqui, ó, ful, ful e 3 milhões de QP, meio bosta, mas tá aí. Outras coisas importantes aí que vão ter todas as quests do Ember Gatering para farmar XP e o Trainer Grounds para farmar GM, alguns itens, todos vão estar destravados, só não vão ter com a metade do AP, o que é bem triste. Porém, todos os Rank Up e Interludes vão estar pela metade, como vocês podem ver aqui, ó, Rank Up e Interludes tudo pela metade, o que é bom, já que vai ter, vai combar com a campanha de reparação das singularidades, cidade alta e tudo mais, muito bom, como você pode ver, a campanha começou dia 2 de novembro no JP e o evento chegou dia 9, podemos deduzir que vai chegar ou dia 8 ou dia 9, eu acredito que é dia 8 que deva chegar a roleta para a gente. Como de prática, vamos ver a quantidade de recompensa, teremos aqui 300 quartos e 7 tickets, 300 quartos mais 14 que a gente pegou ali dos Interludes, vamos ter 17, isso vai dar para fazer 5 rolls, faltando 1 para fazer 6, e temos 700 quartos, isso vai nos render 3 rolls, contando com um roll bônus, vai nos render 3 rolls ao total de recompensa, o que é interessante, vai dar 5 lores, aí a roleta e 1 grau, podia dar 2 graus, né, porque eu tô pobre de grau. De qualquer maneira, a roleta vai dar muita coisa, além dessa quantidade de KP que tá aqui, a roleta em si vai dar muita coisa, e o próprio evento vai nos oferecer 24 maçãs douradas, o que é muito bom, combando aí com a pré-campanha que deu 7 maçãs douradas, temos 30 maçãs de graça, só para a gente usar direto já na roleta, o que é bem legal. Lembrando que esse evento vai ter várias challenge quests e são difíceis, a maioria é difícil, principalmente a última, vai ser interessante, acho que eu farei live fazendo isso daí. Então bem, uma dessas quests vai entrar no torneio da FGO, então se inscreva, participe, cara. O primeiro desafio vai ser agora, domingo, dia 3, vai ser com a Kiara. Tô muito curioso para ver os times que o pessoal vai montar, hoje já me mostraram algumas coisas que eu fiquei caramba, que legal. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoas, deixa o like, compartilha, veja a dublagem da Atalanta, do Percival, que já saiu, tá no ar, não perca. Comenta aí, comenta aí, será que se tira a Morgana? Comenta. Vai rodar pela Morgana? Comenta aí, comenta, comenta, comenta. Valeu, falou, beijo na bunda. Alex Ribeiro, Rony Gomes, Lucas José, Mef, Ana Paula Gomes, muito obrigado. Deixe um like e compartilha com seus amigos, valeu.